Eles me chamavam de Sete, o Garoto Fera. Agora me chamam de Sete, o Grande Homem Fera. Eles me chamavam de Sete, o Grande Homem Fera, e agora, o Grande Homem Fera. Eles me chamavam de Sete, o Grande Homem Fera. Agora me chamavam de Sete, o Grande Homem Fera. Eu me chamavam de Sete, o Grande Homem Fera. Agora me chamavam de Sete, o Grande Homem Fera. Eu me chamavam de Sete, o garoto bêbado. Agora eu sou o garoto bêbado. Antes, eu chamavam de Sete, o garoto bêbado. Agora, é Sete, o garoto bêbado. Eu me chamavam de Sete, o Garoto Fera. Agora eu chamavam de Sete, o Garoto Fera. Eu chamavam de Sete, o Garoto Fera. Eu chamavam de Sete, o Garoto Fera. Agora eu chamavam de Sete, o Garoto Fera. Eu chamavam de Sete, o Garoto Fera. Agora eu chamavam de Sete, o Garoto Fera. Eu chamavam de Sete, o Garoto Fera. Agora é Seth, o homem bestia-bastado. Me chamam Seth Zviejenze Pankard. Agora me chamam Seth, a verdadeira bestia. Me falam Seth, o homem bestia. Agora me falam Seth, o homem bestia. Me chamam Seth, o homem bestia. Foi o homem bestia, o homem bestia. Me chamam Seth, o homem bestia. Agora me chamam Seth, o homem bestia.